Costelinha de porco apururuca na Air Fryer Tempere uma costelinha de porco de aproximadamente 1 kg Aqui usei uma pastinha de alho e sal, páprica defumada, pimenta do reino e suco de meio limão Coloque na Air Fryer com o osso na posição lateral e ligue a 180 graus por 25 minutos Depois desse tempo, vire e deixe a 200 graus por 20 minutos E se estiver gostando do vídeo, já deixa um like pra mim e se inscreve aqui no canal Lembrando que o tempo sempre pode variar de acordo com a espessura da sua carne e também a potência da sua fritadeira Se for necessário, deixe por mais alguns minutos Pra finalizar, 5 minutinhos com a pele virada para cima pra dar aquela pururucada E está pronta, crocante e suculenta e muito, muito deliciosa E está pronta, 5 minutinhos com a pele virada para cima pra dar aquela pururucada